O relator da operação Furna da Onça, aquela na Assembleia do Rio que descobriu milhões em desvios de dinheiro, negou que a operação teria sido odiada para beneficiar a candidatura do Jair Bolsonaro, já que a operação jogava suspeitas sobre a família do presidente. Mas, como tem acontecido muito ultimamente, a emenda saiu muito pior que o soneto. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, lutando contra meus fantasmas para gravar esses vídeos, porque tem dia que o Brasil é desanimador, ontem mesmo, os 300 do Brasil na porta do Alvorada. Bom, para começar, eu achava que 300 era o tamanho do batalhão, mas pelo visto era uma meta. Quando eles atingirem a meta, eles dobram a meta. Uma cena aérea do movimento no auge mostra que, organizando direitinho, daria para todo mundo subir na rampa e fazer meet and greet com o presidente, com direito a selfie individual, até falar um pouquinho sobre a família. Nesse ritmo, acompanhando a curva de crescimento, esse povo nas ruas defendendo o Bolsonaro deve chegar a 300 depois de computarmos 100 mil mortos por coronavírus. É uma piada de mau gosto. Aquele pessoal sem máscara, carregando caixão, confrontando não só a democracia, mais que isso, a saúde pública, o bom senso, a dignidade humana, a empatia, já que um contaminado contamina pelo menos três, e isso cresce em proporção geométrica. Os 300 contaminam milhões em pouquíssimo tempo, e o pior é o que eles querem, espalhar logo o vírus, morrer quem tiver que morrer, para retomar a plenitude da nossa economia. O grande erro que eu já discuti aqui é que só abrir as portas não vai fazer a economia voltar ao normal. Cliente morto não paga, já falei. Cliente assustado não sai de casa. Quantos por cento da população vai ter coragem de se apertar num ambiente fechado antes de ter certeza absoluta de que sua vida e a de seus familiares está fora de perigo? Quando isso vai acontecer? Não temos resposta, mas já temos experiências para contar de países que reabriram tudo cedo demais e tiveram que fechar, de países que abriram o comércio, mantiveram aberto. Ó que surpresa, o cliente não apareceu. Virou meme semana passada o Junior Dusky, o dono do Madeiro, dizendo que ficou surpreso porque abriu os restaurantes e o cliente não apareceu. Ele foi um dos primeiros a demitir na crise, botou 600 funcionários na rua no início de abril. Ele foi um dos que gravaram vídeo dizendo, eu sinto pelos mortos, mas não podemos acabar com a economia, o que vai matar muito mais gente, por mais que cause dor, 5 ou 7 mil mortos. Já são 16 mil, três vezes o previsto por ele. O dobro do previsto pelo presidente da república num vídeo do mesmo teor gravado em março. Ele previu que eram 8 mil. Não chegamos ao pico da pandemia. Seria lindo dizer, o Brasil tá se politizando, viu? O cara foi negacionista e tão boicotando o Madeiro. Mas não. A maioria da população brasileira nem sabe. O restaurante tá vazio porque ninguém vai sair de casa na pandemia pra comer hambúrguer de 40 reais. Sim, tem aqueles que prometeram nunca mais pisar num restaurante Madeiro por razões políticas. Mas o problema é geral. Abrir as portas não vai trazer normalidade. Me desculpem por ser repetitivo. Isso é pra aquela pessoa que nunca entrou aqui e pela primeira vez vai ouvir esse meu recado que eu falo sempre. Essa é uma era disruptiva. O estrago econômico aconteceu quando o vírus se espalhou. Mesmo os países que optaram por manter o mínimo de isolamento já estão prevendo queda gigantesca no seu PIB. Com um número de mortes por milhão de habitantes muito maior do que os que decretaram quarentena. Vivam com isso. Isolamento social salva vidas e não salva a economia. Reabertura das atividades e o chamado isolamento vertical é genocídio e não salva a economia. Não é achismo. São números. Mas vamos ao tema do dia. Paulo Marinho. Ele é suplente do senador Flávio Bolsonaro. No Senado vocês sabem se um senador sai ou cai quem assume é o seu suplente. Existem inclusive casos de grandes patrocinadores de políticos que bancam campanhas, assumem a suplência no Senado e quando o grupo chega ao poder, o senador titular assume um cargo, um ministério, por exemplo, e esse famoso quem é endinheirado entra no lugar. Paulo Marinho é um endinheirado e abriu as portas da sua casa para a campanha do Bolsonaro no longínquo ano de 2018, quando o PSDB e outros partidos da chamada centro-direita estavam abertos ou dissimuladamente e fechados com o Jair. Era a época do Bolsodória. Quem não se lembra? Então, Paulo Marinho, que é pré-candidato a prefeito do Rio pelo PSDB e é suplente do Flávio Bolsonaro, jogou mais um copo de gasolina nesse parquinho que já arde em chamas há algum tempo. Ele garantiu que a família Bolsonaro foi avisada previamente da operação Furna da Onça e que um delegado não identificado da Polícia Federal, que não seria o Ramagem, avisou para a chapa o que estava rolando e deu um jeito de adiar a deflagração da operação para depois das eleições como forma de não prejudicar o Bolsonaro. Obviamente, um inquérito policial e o braço forte e implacável da justiça deveriam ter seu calendário próprio, se as evidências são robustas, se o processo de investigação teve etapas concluídas que conduzem a novas ações e novas etapas. Você não vai olhar para o calendário como um astrólogo faria dizendo este não é o melhor momento. Então, o que era de se esperar do relator da operação, o desembargador Abel Gomes, pelo menos eu como cidadão brasileiro e leigo que sou, esperaria, é que ele negasse taxativamente que mexeu no calendário por razões político-partidárias, seja para defender o Bolsonaro, o Lula, o Haddad, o Ciro, a Marina e até Cabo Daciolo. Glória a Deus! Diz a sabedoria popular, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Feio é mexer no calendário da justiça para interferir no eleitoral, nunca o contrário. Moro, por exemplo, foi muito criticado por tirar o sigilo da delação do Palocci na semana das eleições em primeiro turno. O Palocci tinha dado o depoimento em abril e o Moro liberou seis dias antes das eleições. Olha a justificativa na época do ex-ministro e do ex-juiz, porque ele teve que responder a um questionamento dos advogados do PT lá no Conselho Nacional de Justiça. Não deve o juiz atuar como guardião de segredos sombrios de agentes públicos suspeitos de corrupção. Retardar a publicidade do depoimento para depois das eleições poderia ser considerado tão inapropriado como a sua divulgação. O meu Moro ficou parecendo fimose, desculpa. Quem há de negar? Para que servem a campanha, os debates, a ficha do candidato no tribunal eleitoral? Se não, para nos munir como eleitores do maior volume de informações possível sobre os candidatos. Mas o desembargador federal Abel Gomes, diante da denúncia gravíssima do Paulo Marinho, respondeu exatamente o contrário. Ele tentou tirar qualquer pessoalidade do adiamento da operação, confirmando o adiamento. Mas o que ele disse é uma confissão de que optou por poupar a imagem de todos os candidatos. O que é o mesmo que impedir o assassinato da noiva porque está esperando acabar a cerimônia de casamento. Entende? Eu não sei se o meu exemplo foi dos mais felizes, mas eu vou ler e vocês concluem. Está no wall, vou deixar o link fixado aqui. O relator da Operação Furna da Onça, o desembargador federal Abel Gomes, afirmou que a operação não foi adiada para beneficiar a candidatura de Jair Bolsonaro, hoje sem partido, à época no PSL, no segundo turno da eleição presidencial em 2018. E sim, deflagrada no momento que se concluiu mais oportuno, conforme entendimento conjunto entre o Ministério Público Federal, a Polícia Federal e o Judiciário. A afirmação foi feita em nota divulgada pelo TRF2. Segundo Gomes, a decisão considerou que uma operação dirigida a ocupantes de cargos efetivos e deputados em vias de reeleição não deveria ser deflagrada em período eleitoral, visto que poderia suscitar a ideia de uso político de uma situação que era exclusivamente jurídico-criminal. Os órgãos concordaram em realizar a ação após o segundo turno das eleições. Ela foi deflagrada em 8 de novembro de 2018, quando Bolsonaro já havia sido eleito presidente no segundo turno. Lá vai o Maurício Leigo aqui tentar entender a lógica. Eu vou repetir, poderia suscitar a ideia de uso político de uma situação que era exclusivamente jurídico-criminal. Podem ser exclusivamente jurídico-criminais supostos crimes praticados por entes políticos dentro das atividades dos seus mandatos? Se eles não tivessem sido eleitos, ou seja, tivessem feito uma campanha política bem sucedida antes de ter acesso às ferramentas que usaram para praticar os crimes, haveria ensejo para essa ação que ele chama de exclusivamente jurídico-criminal? Você não pode deflagrar a operação durante a campanha porque ela pode ser usada para fins políticos, mas acha normal que, adiando a operação, você oculte informações do eleitor e reconduza aos seus cargos, ou outros mais elevados, como aconteceu com o Flávio Bolsonaro, pessoas que a PF, o Ministério Público e o Judiciário sabem que são suspeitas e sabem que estarão sob investigação imediatamente após a nossa decisão na urna. Na minha humilde visão, na pressa de esclarecer que o clã Bolsonaro não foi privilegiado, o que essa fala comprova é que todos os eleitores do estado do Rio de Janeiro foram prejudicados, porque se a justiça mantivesse seu calendário, todos teriam uma percepção de voto mais consciente. Enfim, para não ser descrito como um benefício à família Bolsonaro, como cidadão e leigo que eu sou, eu vejo esse adiamento como um prejuízo para os eleitores cariocas, e considerando-se as ligações que a família do presidente tem com o Rio de Janeiro e os candidatos sendo seus filhos, talvez um prejuízo para o Brasil, ressaltando, era o primeiro turno, tudo poderia ter sido diferente. Eu sou Maurício Ricardo, obrigado profissional de saúde, obrigado empresário, ONG, pessoa física, que é solidária, enfim, estamos juntos contra a pandemia e em favor da vida.